Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Começando o vídeo assim, ó, no chão. Fiquei esse travesseiro aqui, gente, porque tem vezes que eu não tô me aguentando. Era pra estar sentada ali na mesa editando o vídeo, não. Agora eu vou trabalhar num projeto secreto. E aí, as minhas pernas não aguentam. Aí eu tô aqui no chão, que aí eu deixo a perna esticada. É o que eu tenho aguentado. Ai, meu Deus, já posso levantar. E aí, o que eu tô fazendo agora? Eu estou fazendo... Acabei de terminar, na verdade, a minha listinha do enxoval do bebê, sabe? Eu pensei que ia ficar menor. Gente, quando eu falei que eu pensei que ia ficar menor, o Elton vai fazer... Não, assim, eu coloquei as coisas essenciais que eu quero comprar. E aí, mais pra frente, dando e tal, eu vou comprar as outras coisas. E aí, o legal da lista é porque... Pra eu não me perder o que eu já comprei, o que eu já ganhei. E comprar de novo, sabe? É pra isso também. E pra não esquecer nada. E aí, eu coloquei as coisas básicas que eu quero comprar e umas extras, assim. Umas coisas que não são tão necessárias, mas que, dando, eu vou comprando. Então, é isso. Vamos pro vídeo de hoje. Vai ser um vlog. Então, vem com a gente. Bom, terminei de fazer a listinha, como eu falei pra vocês. Agora, eu vou trabalhar no projeto secreto. Só que, antes, eu estou o quê? Tô aqui, ó, respondendo o comentário de vocês. Do vídeo que saiu hoje. Tá? Fiquem de olho porque tá saindo vídeos aí no canal. Então, eu vou responder um pouquinho aqui. Você vai trabalhar no projeto secreto e daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau. Prontinho, minha ideia. Eu já respondi o vídeo de hoje, né? E aí, esse daqui é um enxovalzinho que eu fiz, a lista, né? Ficou meio grande isso que eu falei pra vocês. Mas, é aquilo. Tem as coisas aqui mais básicas, que é o que eu vou começar, é o que eu vou focar. E aí, eu vou compartilhar com vocês. Ainda não está 100% pronta. Ainda estou pesquisando, aprendendo e fazendo modificações. Mas, conforme for acontecendo, eu vou passando pra vocês. Eu sei que vocês têm me pedido pra compartilhar. Então, eu vou compartilhar, tá? Aqui que eu foquei aqui. Um pouquinho de R&D. Porque eu acho que não vale muito a pena investir, né? Andei perguntando pra umas amigas, andei assistindo uns vídeos na internet, no YouTube. Então, só caso precisar mesmo. E aí, eu vou focar no P. Porque é onde, né? Geralmente o bebê usa mais. Que é o de 0 a 3 meses. Que é o que eu já comecei a comprar, né? Aí, aqui vem os móveis do quarto que eu, Estela, pretendo comprar, tá? Então, eu anotei aqui algumas coisinhas do guarda-roupa do B. Só até o cesto de roupa suja. Anotei aqui. E aí, aqui no tamanho M, olha, eu vou deixar em branco. Porque eu não vou comprar agora. Eu quero ter a experiência do que eu vou usar realmente, sabe? Pra depois eu vim aqui e comprar pro M. Depois que o bebê já tiver nascido. Depois, né? Disso tudo. Eu tenho mais certeza do que realmente eu vou gostar de usar no bebê. Essa parte aqui do enxoval tem bastante coisa. Mas eu vou economizar bastante. Porque muitas dessas coisas eu mesma vou fazer. Se vocês quiserem, eu posso até compartilhar com vocês. Igual coelhos. Coelhos eu mesma vou comprar e vou fazer. Fraldas de tecido também. Porque eu acho que você comprando ela a metro, os tecidos vêm melhores. E aí a gente faz a banhinha em casa. E sai muito mais em conta. Porque fralda boa mesmo. Essas que a gente vai usar no dia a dia. Não precisa secar a boquinha do bebê, né? Essas coisas. Então, eu quero ter umas fraldinhas de tecido. E as boas são caras, né? Então, eu vou comprar a metro e fazer banhinha. Aí, se você não sabe fazer banhinha. Uma dica legal também é pedir alguém pra fazer. Igual, a almofada e a amamentação. Eu quero muito ter. Mas eu mesma vou fazer. Já vou economizar bastante também. O ninho redutor, cortina, essas coisas. Que até tá lá na parte do quarto. Eu mesma vou fazer. Então, eu posso compartilhar com vocês. O edredãozinho também. Já até comprei o tecido. Eu mesma vou fazer. Que a diferença de preço é bem grande. A manta de enrolar o bebê. Que eu quero uma bem bonita. E ela não é barata. Eu mesma vou fazer também. E eu vou acabar economizando bastante aí. Então, aqui tem umas coisas que talvez não sejam tão importantes. Mas tem umas que são sim, né? Igual coelho. Igual bebê conforto. As fraldas, né? São importantes. Aí, aqui é um caso de você pegar a lista. E tirar o que você não gostaria. Ou acrescentar o que você gostaria. Aí, aqui banho e higiene também. Coloquei as coisinhas mais importantes. Eu não pretendo usar lencinho umedecido todos os dias. É só pra quando sair mesmo. Em casa, eu pretendo usar o algodão com água morninha. Que, sem contar que é mais econômico. E não agride a pele do bebê, né? Aí, aqui são extras, sabe? Extras mesmo. Que aí, depois que eu fizer todo, enxovar a roupinha e tal. Que eu vou vir pra essas partes. Eu coloquei aqui a parte da mamãe. O tamanho G também que eu vou preencher depois. Que tiver experiência. Aí, quando o bebê estiver maior, algumas coisinhas. E é isso, gente. Que eu acho que é isso. Qualquer coisa eu vou acrescentando e vou compartilhando com vocês. Eu decidi que agora eu vou fazer um bolo. Até um bolo que eu já postei aqui pra vocês. Vou deixar a receita aqui embaixo no box de informações, tá? É só clicar em ver mais aqui embaixo. E aí, eu vou fazer um bolo de cenoura. Bem rapidinho. Pra enquanto eu faço o meu trabalho ali. Que eu tenho que fazer o que eu falei pra vocês. Esse bolo vaçã pra gente tomar café daqui a pouco. E aí, eu vou fazer o que eu falo. E aí, amor, tá gostoso? É delícia. Mostra como tá fofinho. Ó, sente. Sente isso, gente. Ele tá com dó de apertar o bolo, gente. Aperta no dente. Não, aperta no dente é ótimo. Gente, tomei o banho. Mexi aqui uma roupa bem básica. A gente vai ali ver se a gente acha o rodapé do quarto, né, da bebê. Que o Wellington tá terminando as coisinhas que faltavam lá, né. E aí, gente, eu tô com essa bolsa aqui. Eu acho que eu mostrei pra vocês em algum vlog que eu comprei, né. Uma bolsa da... Ai, como é que é o nome da loja? Corelo? Acho que é Corelo. Gente, essa bolsa anda sozinha. Quando eu comprei essa bolsa dessa cor, é porque eu queria mesmo. Eu já tinha, assim, várias ideias de looks. Sabe, assim, um look básico. Você bota uma bolsinha assim, bonitinha, arrumadinha. Pronto, você tá arrumadinha, sabe. E aí, eu tenho usado bastante. Eu tava pensando hoje o quanto eu tenho usado essa bolsa. E eu tô testando, né. A primeira vez que eu compro essa barca. Ainda estou testando. Vamos ver se realmente o material é bom. E é isso. Agora a gente vai sair. Ué, eu tô só esperando ela terminar de tomar café que eu já tomei. E aí, nós vamos lá. E também vou no mercado comprar carnes. Eu comprava, gente, carnes assim, frango, carne mesmo, pro mês. Só que meu congelador ficava muito apertado. E agora eu compro, assim, que dura de 15 a 20 dias. E depois eu volto lá e compro o restante pro mês, sabe. Só que aí como eu comprei no mês... A minha compra foi no meio do mês passado. Aí agora, no início desse mês, que a gente tá em outubro. Aí tá na hora de comprar, sabe. E a gente tá indo lá comprar essas coisinhas só que estão faltando. E eu vou levar vocês com a gente. Já achamos o rodapé. Chegamos, já achamos e já estamos indo embora. Chegamos no mercado. O que que a gente tá olhando? Fralda. Porque eu quero ter noção de preços. Aí eu faço as contas e vou tendo noção, vou aprendendo isso. Porque eu sou perdida. Perdida. Em fralda. Entendeu? Isso aqui é para dividir com os amigos. Olha a tamanzinha. Olha, eu tô caçando arroz. Olha, a farinha integral. Mas eu nunca acho. Aqui é a parte de saudáveis. Mas eu nunca acho a farinha. Acho que aqui, ó. Achei. Achei. Chegamos em casa. Aí aqui, ó. Eu sempre levo essas bolsas, né? E aí, eu sempre deixo uma só para as coisas geladas. Porque daí eu já sei que eu tenho que guardar esse aqui quando chegar em casa. Esse daqui são outras coisinhas. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Não foi compra do mês, tá? Foi algumas carninhas que tinham acabado. Como eu falei. E aqui umas coisinhas para tomar café na manhã. Tipo isso. Ah, eu também aproveitei. Comprei um arroz de 5kg. Comprei ovos. Um arroz de 5kg. Que o meu só tem a metade. E aí, eu não sei se vai durar até a próxima compra. Eu já comprei. Ó, aqui tem pão. Integral. Comprei duas farinhas dessa daqui. Integral. Amarelo de aveia para fazer bolo. Essas coisas. Panqueca. E aqui são coisas que o Elton pegou, ó. Ele pegou esse doce aqui com o Tridão. É... Whey. Pão de forma para ele. Biscoito de sal. E eu peguei essas barrinhas de cereais aqui, ó. De nuts, né? Que é de... Castanhas. Essas coisas. Para carregar na bolsa. Às vezes. No momento. Na rua, sim. É bom. E ela tem uns ingredientezinhos até que mais ou menos bons. Então, eu comprei para ter na bolsa. Agora, vamos aos frios. Ó, eu comprei uns carnes. Eu gosto dessas carnes empacotadas assim. Porque eu acho o preço bem melhor do que se eu for no açougue ou em algum lugar assim. Aí, ó. Peguei essa daqui, ó. Que é um cupim. Essa daqui é uma alca... Uma contra filé. Esse aqui é um patinho. Aqui tem filé de peito de frango. E uma manteiguinha. É, que eu já até tirei para ficar mais fácil para vocês observarem. Que eu vou higienizar isso aqui e me lavar. Ó. Peguei moela. Três saquinhos desse aqui de sobrecoxa. Estou preferindo comprar assim desse saquinho. Eu acho que vem mais fresco do que aqueles outros. Não sei porquê, mas... É... Presunto. Queijo mozzarela. Aí, peguei esse segmento fresco aqui, ó. Biológico fresco. Para tentar fazer um pão. Para ver a receita. E também quero tentar fazer uma peça. Aqui também tem uma outra carne. Essa aqui é uma picanha. Ela estava na promoção. Estava com preço bem bom. Aí a gente pegou. E queijo Minas padrão. E é isso. Isso aqui vai dar para... Uns 20 dias. Às vezes até mais. Prontinho. Já higienizei. Higienizei, guardei aqui as carnes. Estamos agora separando. O Elton é o açougueiro da casa, né? Tentando. E ele faz os filézinhos. Esse aqui é o contra filé, né? É. Aí ele está fazendo ali os filézinhos. E a gente guarda as porções, como vocês sabem. Que eu gosto de fazer. Colocamos aqui dentro. E a gente vai limpando e separando. Esse aqui é um abacaxi que estava na geladeira. Que eu também vou cortar em rodelas para congelar. Para não estragar. E é isso. Esse tinha pouca gordura, né? Aí ele tirou. É, a gente olha bem para não vir muita gordura. Ele tirou a gordura aqui. E aí eu esqueci de comprar de novo os potinhos, né? E aí a gente vai colocar nos saquinhos de novo. Mas eu prefiro colocar nos potinhos. Porque tem que ser uns potinhos maiores e eu estou sendo. Aí eu vou usar esse saquinho aqui. E vou nomear. Peguei esse papel contact branco aqui que eu tenho. E aí eu escrevo os nomes. E colo no saquinho. Porque como tem vários tipos de carne ali. Para depois eu saber direitinho que era cada uma. E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente, tá tudo aqui separadinho. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de pôr em saquinhos, mas eu tô muito ruim de potinhos, então coloquei nos saquinhos dessa vez. Mas para a próxima eu vou comprar, sim, os potinhos, que é reutilizável, né, o ruim do saquinho que não é e aí não acaba não sendo prático. Separei ele, ó, pra gente jantar. Aí, ó, nos saquinhos, essas aqui são porções pro dia, ó, moela, tem dois de moela aqui. Aí aqui, ó, tem a patinha picadinha. Aí eu escrevi, ó, pra gente saber. Aqui estão os bifinhos, ó. Aí aqui, essa eu deixei inteira, porque é o cupinho, eu faço a peça inteira, né. E aqui, ó, eu peguei o peito de frango e dividi na seguinte forma. Um quilo de peito de frango, é um quilo ou um quilo e meio, amortinha? Acho que um quilo e meio, né. Aí deu pra fazer, ó, filezinhos pra um dia de refeição. Aqui tem em cubinhos pra fazer tipo xadrez, pra fazer xadrez tipo, é, xadrez, ensopadinho, sabe? E aqui tem o frango, dois pedaços de peito de frango inteiro pra fazer desfiado, quando quiser fazer alguma receita com desfiado, alguma coisa assim. E aí eu fico tudo separadinho no dia a dia, só descongelar as porçõezinhas. Aqui, pra mim, dá pro almoço e pra janta. Tem, por exemplo, ó, quatro filezinhos de carne. Aí eu descongelo, faço pro almoço e pra janta. É bem prático no dia a dia. O Elton deixou tudo cortadinho e eu fui embalando e etiquetando. Aí no dia a dia fica bem prático, né, na correria. Você só pega, descongela uma vez só a carne, não precisa ficar descongelando um monte de vezes. E agora eu vou colocar tudo isso no congelador, né, guardar. Olha, tá vendo, hein, que eu não consigo comprar pra um mês, porque o meu freezerzinho aqui da geladeira não é muito grande. Mas tem me ajudado muito, sabe, nesses 11 anos aí de casada. É, aqui ó, ficaram as carnes, aqui atrás tem feijão, porque eu sempre deixo o feijão, vocês sabem, né, congelado. Eu cozinho um quilo de uma vez e deixo os potinhos congelados e vou temperando no dia a dia. Aí tem umas frutinhas também que eu deixo congelada pra fazer suco quando a gente quer. Tem banana também, porque eu quero fazer uma vitamina, não tem banana. Aí eu já tenho aqui congeladinha. E é isso, gente, aí fica assim, organizado pro dia a dia. Eu venho aqui e pego uma carne, ou pego um frango, pra fazer a mistura do dia. Agora o Hélio tá fazendo uma carninha ali, né, amor, grelhadinha, pra gente comer. Esquentando a comida. Eu já tô no carro, gente, tô cansada. E por isso eu vou dar tchau pra vocês por aqui. Tá cansada? Tá. Mais ou menos. Mais ou menos. Ai, eu tô acabada de ficar em pé, no mercado, naquela loja. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham acompanhado aí um pouquinho do nosso dia. Mil beijos, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e... Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho